Ou ele só saiu mesmo, ou só ele foi cagar, teve de arraia, sei lá Pode ser, é sempre uma opção É, o Platina é um cara que parece que vai cagar muito aí E aí ele tá ouvindo, né? Agora dá pra ouvir? Agora dá, eu vi, tá votado O Platina cagar, entendeu? O Platif já fechou a gente aqui Ah, deixa eu sair aqui, cara Bom, tô colocando as traps Gente, então, a gente tá no andar alto, né? Eles vão... Deixa eu pensar Então, ó, eu vou reforçar aqui Eles podem chegar pela janela Então eu vou colocar uma trap na janela Ó, isso que é Isso, reforça aqui, ó Essa parede aqui Essa aqui, ó Ah não, tá reforçada Bom, vamos separar aí, né? Vamos, já deu tempo, já eles tão vindo Eu vou tirar isso aqui e vou entrar de novo Vocês estão ligados que eu vou morrer muito rápido, né? Fica tranquilo, Platina Destruiu os cinco carrinhos agora Boa, garoto Eu vou ter que fechar isso aqui Ah, deixa eu passar Nossa, tá com choque aquilo ali Eles não acharam, eles não acharam, né? Não Não, porque, né? Panetone bota roteador Nossa, panetone Tem erro, né, véi? Panetone roteiro Ih, caralho, já explodiram do meu lado, cara Pô, sério? Opa, acabei de ver a janela aqui Que eles devem ter entrado Tô aqui, hein, tô aqui, tô de boa Tô cobrindo a janela Eita, ele apareceu Platina tá na minha frente, véi Foi mal Eu tô olhando a câmera aqui, ó Explodiram a janela da frente Vou expotar Ah, expotei Ele errou o tiro Boa 5 a 4 Eles tão exprimindo todas as janelas ao meu redor aqui, mano Então, então, eu tô vendo Ó, um deles tá com uma... um dronezinho Acharam o beat que vim? Eles acharam? Eu tô dentro, velho Eles vão ter que me matar pra dominar Ó, expotei Ah, filha da puta O cara arrasou a parede, velho Tô expotando Que ódio, brother Nossa, o cara jogou granada aí, Marcelo Nossa Putz, grila Marcelo tá meio agulhado Foi muito, cara Ai, filha da puta Me viu Ele tá na janela, cara Caraca, maluco Boa, tamo ganhando, velho Tá bom Não, velho, não tamo ganhando, não Tá 3x2 pra nós 3x2 É, 3x2 Aí, paneta Calma, calma Boa Boa, 3x1 2x1 Quem é o outro? É o... Platina e o panetone Carregar, preciso carregar É, só que até agora eu não vi ninguém Tô tendo só Não, só... só aguentar na área Morou Pois é, vi alguém ali, mais morto Esse jogo aqui não tem problema de campeonar, não Não Patina Patina, tira, tira, tira Caraca, maluco Patina, você cai também Cara, isso é sorte de principiante, velho Caraca, maluco Ai, meu Deus, velho Pega lá o Ashe, Platina É aquele que tem um, tipo um míssil ali no canto Valeu o jogo já, na moral Na moral O Dan, ele mata e aí mata o outro, velho Caraca, maluco Isso foi muito engraçado, eu tava na câmera do Platina na hora e eu vi o panetone vindo através da parede, assim Platina mexeu e ele atirou, maluco Ah, muito bom Gente, sério, eu vou parar de gravar por aqui, valeu o vídeo já